Dois dias a cabo, senhor ministro, a visa que nós não esperamos nunca de uma comunidade aqui com algo assim que não pode passar. Se o senhor ministro, você sabe que o senhor ministro não pensa nunca com algo assim que não pode passar. Eu estou tomando o senhor ministro na mão, pois o senhor ministro tem cinco e uma dentro de função. O problema é que sei, o senhor ministro vai dar cidadão, que vem e me dá queira com vista de cidadão, ok. Mas se a minha inteligência, a minha cidadão com a polícia, com todo o mundo que pensa que nunca não acontece com algo assim que não pode passar no coração. Daqui quando a gente pensa que não é assim, é de bem forte. Foi agora que a maté política na Holanda, nós vamos começar a preparar-nos para se algo assim não pode passar no coração. Mas, é de fundo o mestre está batalhado, que é da cor é perigosa. Então, se a gente não está batalhado, não está batalhado, ministro, é bem sério sim, bem sério. Informação não, como ele é disponível de dia, que tanto o VDC como o CID, nenhum de não, nem análise de segurança e de riesgo, não vai encontrar uma menaça para o senhor Wills. Se o senhor Wills estava sentindo somente menaça, por esse motivo ela acerca e me disse que ela, então, então passar, riba, a palavra, ela toma a vigilância aí. Então, se estava sentindo, verdade, roupa e menaça, não? Lutava de algo outro. Ela visa, preciso, daqui a pouco, daqui a pouco, não é uma vigilância adequada também. Mas, se o senhor Wills, eu vou dizer que eu quero um ano para o caso só e para o outro caso não, eu vou determinar que eu vou fazer a vigilância e o senhor não. E, vocês, vocês podem me perguntar, é não também para o senhor Wills começar a meldo, é também para o serviço de inteligência que está suposto absorber, que não é uma menaça na comunidade. Eu pensei que não tem, não é bom, não é uma mira como o senhor Wills está manifestando o seu mês, é uma maneira como está expressando o seu mês, não é um quadro, não é uma coisa que ele tem rota aqui. Nós começamos a abrir os critérios, não é possível, um dia um gosto vai passar. Pensei que não há uma inteligência, não tenho que ir embora. Lá você for de uma pessoa que você sente que você está, sim ou não. E uma moderação, nesse sentido aqui, se você trabalha e se obter uma informação, não há nenhum motivo para o risco, e isso é agora que a autoridade vai cair, e não é uma pessoa mesmo, não dá uma indicação. É uma pessoa que não dá uma indicação. Ok, mas em todo caso, se você for de uma análise, você não tem que ir embora, mas não tem que ir embora, e que a autoridade vai cair, para atender a vigilância. Isso é isso tudo. Obrigado.